Ministério Público e Ministérios da Agricultura fazem operação do diretor do Estado para combater fraudes e ajudar a operação do leite. Boa tarde. Operação em conjunto do Ministério Público e Ministério da Agricultura, dizendo no interior do Estado, uma fraude em que transportadoras estavam adoperando leite e entrega de as indústrias com a agição de água e uma substância à base de urela. A repórter Otaís Valdácio está em Ibirubá, noroeste do Estado, para determinar a reformação sobre a operação do leite compensado. Por volta das seis e meia da manhã, foi aprovada a operação em leite compensado que investigou durante um ano a operação do leite cru com a agição de água e urela que tem de ser moda nos tantos transportadores de produtos em três cidades de Estado, Ibirubá, ou em Gocina e Guacoré. As investigações realizadas foram promotorias de justiça especializada criminal e identificou-se com o Ministério Público e Ministério da Agricultura, Secular e HBC, comprovou-se com as entregas de três pós de leite. OITV, CIOVA e CRIGMAS formazavam a fraude na proporção de um estilo do produto a um 90 litro de água e litro de leite. A operação consiste em que o leite houve um dos corretos princípios da cita e da lina em cita, previsto no artigo 272 do Código Penal. A fraude foi comprovada através da análise de cita e do leite cru, realizada em dia de abril de 2012 a maio de 2013. A operação aconteceu em cima do que o leite houve um dos três ministérios de Estado e resultou na prisão de oito pessoas em padrões. OITV, CIOVA e CIOVA e CIOVA. A promotoria de ciência de defesa do consumidor de Porto Alegre explicou os fabricantes dos loites de leite que apresentaram a péssimo de urea e a bebida. As marcas são... LEITV, CIOVA e CIOVA e CIOVA e CIOVA e CIOVA e CIOVA e CIOVA. LEITV, 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 CIOVA e 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 CIOVA e CIOVA e CIOVA. A CIDADE NO BRASIL Confora o Ministério Público Estadual, os transportadores lucravam 10% a mais do que os 7% da Paz sobre o preço do leite cru, em média R$ 97,00 por litro. O Sindicato da Indústria Láxicos, de produtos derivados do Rio Grande do Sul, declarou em nota que combina a adoperação do leite. O Sindicato diz que a companhia e as investigações confiam na acuração dos fatos e responsabilização dos culpados interessados pelos Ministérios Público e da Agricultura. O programa vai monitorar a qualidade dos produtos da CIDADE, a ideia é garantir a segurança dos lotes de produtos energéticos que vão para a empresa dos consumidores. A CIDADE NO BRASIL 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 Isso é o que eu quis recolher, que serão empresários que lhe colaboradores tratados de Estado. Esses estados devem ficar todos os firmes, se podem contá-los, se liberam-tá-los, os deputores serão respeitados. Todas as palavras vão ser mencionadas, tudo amostas, a vitílio de as condições que devem registrar no seu lado, já para o resto. O que é que se preocupa com muita confusão de diversos cultos, que é o livro do Estado, passa a ser um problema diversão, tanto a língua de tributórios, como a língua de a cabeça de um sistema de funcionamento, e mais capitais do outro é o debate, que é melhor. É melhor para todos os moradores que estão se lidando, que é o que eles estão vendo, onde todo mundo vai ter visitas, que é o que eles ficam, que é o que eles ficam em consideração. Veja depois a intervalo. Sim, 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 sim. Uma audiência pública vai colocar em pauta o surto bacteriano e outros problemas do Grupo Hospitalar Conceição. Os servidores da Instituto Estão garantirão a realização do debate através da Comissão Bona M Underground. Também e o que eles falam, em uma etapa consciência populária, que nós têm balneando a ampliagem por dia ... O Ministério Público é lançador da Associação dos Servidores do Hospital, impendido para investigar a empresa que está sendo intensa no Instituto Estadual, porém, uma milhão de taxa para o hospital, um milhão de 200 milhões de reais. O Ministério Público é lançador da Associação dos Servidores do Hospital, impendido para investigar a empresa que está sendo intensa no Instituto Estadual, go visualizados e, em Julio, Presidente do Hospital, qual é o número eu洲 para o Instituto Estadual à Arum targets para o��-aliv Ready-Bas, e que acima a Cidade, nos dos 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 Santos Feitos com C부터jetae Único e Cautame, e que That Oque do Hospital foi formada para que o povo puしました intelectualmente nos parceiros, no tratamento defleis, num Internacional de Coleman-Rith. Como dava ser o povo que está sendo associado à ninguna condição intelectualmente Então, a gente pode tentar ver o que está acontecendo e tentar juntar. Em nota técnica, a viração do Grupo Hospitalar Conceição afirma que a resistência bacteriana se tornou um problema mundial em qualquer grande unidade de saúde. Segura que há anos que estão implantadas medidas estratégicas de caráter prático do controle de infecções e acrescenta que, em 2013, até este momento, a mortalidade do Hospital Conceição é a menor dos últimos dez anos. O frio chegou com força a estar na manhã desta quarta-feira. Algumas cidades da Serra registraram temperaturas negativas em Porto Alegre. A mínima, por volta das três horas da manhã, era de 7,9 metros. A gente tem que partir de três anos atrás. Há um número de informations entre esses dois, geralmente, e as contemais que estão morando em Porto Alegre. Há um poder de refletir no caminho para daí. Para quem está ganando o ministro. Cidade de Polícia. Lá em Porto Alegre, 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 em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre que, em Porto Alegre, em Porto Alegre que está no final da minha vida de arte de arte, em Porto Alegre. E a morra de porto Alegre. que melhor que estareia na polícia, melhor que estareia na polícia-convel, que melhorar que estareia na polícia-convela, que, pelo menos, ja, na polícia-convel, tem que ser usado em uma nova escenação da vizinha, que está passando. Então, vamos ver o que é uma nova sub dugout, e pode ser um tremeiro-meu, que, com a monta سے, com o palco desse aprendizinho do que ele seja, que não tenha um único comentário que lhe visita.